Eu tentei, Ricardo. Eu juro que eu tentei ganhar tempo com o Benjamin até que os soldados viessem pra... Como é que eu vou saber se isso é uma verdade? É a sua palavra. Eu já sei que os Goodman adoram me enganar. Mas eu não. Eu te amo, Ricardo. E eu nunca mentiria pra você. Fale-me sobre o homem que levou o Benjamin embora. O comparsa do seu irmão. Eu lembro. Tente, meu amor. Faça um esforço. É muito importante que você consiga descrever esse sujeito. Você foi a única que ainda está viva a ver esse homem. Mas quem me dera lembrar de alguma coisa, parece que tudo se apagou da minha memória. Eu tô morrendo de dor de cabeça. Dor de cabeça você vai sentir se nós não conseguimos capturar os fugitivos. Vamos lá, Bela. Foco. Desculpa, eu... Eu lembro de uma mão. Uma mão dissipada. E de que me vale essa lembrança? Eu quero a descrição do criminoso. Eu tô muito confuso. Eu acho que ele mencionou o nome de Glória. Benjamin ou o comparsa que o libertou? Eu não sei. Eu não sei. Eu também bebi um tantinho, além da conta, e... Um tantinho. Umas doses a mais, né, Isabela? Mas são tantos problemas, Ricardo, que me ajudam a lidar com eles. Sua bêbada é inútil. Eu tinha esperança que você fosse um pouco mais do que um rostinho angelical. Mas eu sou. Inclusive, eu vou parar de beber. O que me importa agora? É enxar a cara, até morrer inchado e com cirrose. Mundo a mínima. Mas, Ricardo, onde é que você vai? Eu vou em busca das respostas que você é incapaz de me dar. Me escolta! Ih, o que foi agora? Débora, me ajuda. Ah, perfeito. Fiquem juntas as duas. Foram feitas uma pra outra. Ricardo, Ricardo, por favor. Não me deixa aqui sozinha, por favor. Eu já não sei mais o que eu sou capaz de fazer. O bar está abastecido, Isabela. Se está sugerindo que vai se matar, por favor. Fique à vontade. Não vai atrás dele agora. Engole esse choro e me serve uma bebida.